Marceline Marques, Jace vai trazer mais informações, dessa vez sobre a prisão de um criminoso, Poico. O Poico de Bahia. Poico, não é porco, é Poico. Ele foi preso na manhã de hoje em Pernambuco, né Jace? Oi Paulo, mais uma vez boa tarde pra você, boa tarde pra Paraíba inteira já, aqui na delegacia de Bahia, ladeada de dois grandes delegados da Paraíba, doutor Diego Garcia e doutor João Paulo Amazonas, que vai falar na prisão do vulgo Poico, ou Poico, né, como era conhecido, não é porco, não é Poico mesmo, viu, o negócio é pesado. Doutor João Paulo Amazonas vai falar da prisão do Poico, que é um dos 011 de uma facção criminosa que está aqui na Paraíba. Doutor, onde foi feita essa prisão? A prisão foi realizada na cidade do Recife, com apoio do grupo operacional de lá, o Gói, de Pernambuco, que nos auxiliou em mais essa ação, tá, esse indivíduo é um dos principais executores de homicídios dessa facção criminosa aqui na cidade de Bahia, é uma prisão importantíssima, mais uma da Polícia Civil aqui na cidade de Bahia, implementamos recentemente uma série de ações em combate às facções criminosas, para amenizar essa criminalidade e trazer uma sensação de segurança à sociedade daqui da cidade de Bahia. Pois é, doutor João Paulo Amazonas, falar com o doutor Diego Garcia, que é responsável também pelas investigações, ele é o 01 da facção aqui na cidade de Bahia, qual era a posição dele no travo? Sim, um duro golpe aqui, uma facção atuante aqui na cidade de Bahia, há já visto que esse indivíduo é investigado por mais de 10 homicídios aqui perante o núcleo de homicídios aqui da cidade de Bahia, é um indivíduo de extrema periculosidade, um indivíduo que já causou diversas situações gravosas aqui em nossa cidade, em especial uma ação do qual uma criança restou baleada recentemente, uma criança de 10 anos em uma troca de tiro com policiais militares, então, como o doutor João Paulo diz, ação importante, porque retira de circulação aí, um dos principais executores das ordens do comando dessa facção aqui, como dito também, responsável por diversos crimes de homicídio. Ele reagiu à prisão? Não, não reagiu, a gente a partir da parceria com o Gói de Pernambuco, fizemos um cerco ao imóvel onde esse indivíduo se encontrava e não houve nem essa opção dele reagir a essa prisão. Esse rapaz está ali? Não mostra o rosto dele não, Marcelo, que eu vou perguntar se ele quer ser filmado, é um direito dele. Você fala com a gente, meu irmão? Você quer falar com a gente? Quer dizer alguma coisa? Você quer falar? Quer não, Marcelo, ele não quer falar. Oi? Pronto, é o que? Isso não é mais verdade, não. Você mora aqui em Bahia há quanto tempo? Eu estou pequenininho. Desde pequeno? É. A gente está mostrando seu rosto não, se preocupe não, viu? A polícia disse que você baleou uma criança, é verdade? Pode puxar aí, pode falar com a mãe dela, falar com todo mundo aí, porque ela viu a mulher que baleou a criança, não foi eu não. Eu me soltei um dia antes, estava em casa. Mas tu já foi preso? Estava preso, um dia antes que aconteceu esse negócio, que a criança saiu, eu estava preso, me soltei. Você tem quantos anos? Eu tenho 19. 19? É. Você tem 19 anos? 19 anos. Aí tu foi preso por quê mesmo? Está dizendo aí que eu estou acusado de homicídio aí, você não me tira, meu. Está bom, a gente vai mostrar o rosto dele, não quer mostrar o direito dele, está preso, mas ele tem o direito dele. Diz que não foi ele, mas a polícia diz que infelizmente ele é responsável por esse baleado, mas ele disse que não. Aí vai ficar entre ele, a polícia e a justiça. Eu volto com você, Paulo. Desse jeito, Jacelina, dessa forma. Obrigado a você pelas informações, o delegado também. Interessante, né gente? É, ele foi acusado de homicídio, né? Foi preso. Aí foi solto. Um dia depois tem essa acusação de que ele teria atirado uma criança. Aí eu pergunto a vocês, vocês acham que ele não vai ser solto de novo? Mas ó, eu não vou reclamar da justiça do Brasil não, porque a da Argentina soltou o Toninho. Toninho da Brasília. Mas que também merece uma pancada, as leis brasileiras merecem. Merece. É poico, Rafael. É poico, é poico. Poico. Parabéns mais uma vez à polícia. Isso se escondeu, se escondeu. Foi lá pra Pernambuco. Mas não teve jeito não.